Chagas, na manhã dessa quarta-feira, uma confusão generalizada foi registrada aqui no terminal rodoviário de Sorriso envolvendo motoristas de aplicativo e taxistas. O que aconteceu, segundo informações das pessoas envolvidas nessa situação, foi que um motorista de aplicativo teria estacionado seu veículo aqui em frente à rodoviária. Quando, segundo um acordo entre as categorias, o motorista pode parar aqui em frente à rodoviária, deixar o passageiro e se retirar, não parar e permanecer no local onde há ponto de moto taxista e também de taxista. Foi aí, então, que os taxistas aqui da rodoviária abordaram esse motorista de aplicativo e iniciou-se uma confusão que acabou gerando um dano no veículo desse motorista de aplicativo. A CIDADE NO BRASIL Depois disso, então, vários motoristas de aplicativo vieram aqui na rodoviária em apoio ao seu colega de trabalho. A confusão ficou tão grande que a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Trânsito foram acionados para tentar acalmar os ânimos dos profissionais que se reuniram aqui na rodoviária. O motorista chegou aqui na rodoviária, desembarcou um passageiro e estacionou na área de cliente. E os taxistas se sentiam no direito de fiscalizar ele, de falar que ele não poderia estar naquele local. E quando foi lá, o motorista é uma pessoa simples, entendeu? Se sentiu reprimido, não falou nada e um dos taxistas se exaltou, como estava em um grande volume, acabou agredindo o veículo dele e quebrou um acessório do carro dele. E esse vídeo circulou, porque tinha outro motorista próximo e filmou, e a categoria em geral se sentiu no direito de vir na rodoviária cobrar e tentar acessar. Esse foi o principal motivo. Os taxistas reclamam que não é de hoje que a situação entre os profissionais não é das melhores. Eles adentram a rodoviária, não são todos, vamos falar certo, não são todos, que tem muito motorista de aplicativo, que é excelente motorista, que trabalha muito bem. Mas uma parte vem, adentra a rodoviária, faz abordagem, para o carro bem próximo do nosso ponto de táxi, também já tem parado ali. E a gente tenta conversar de todas as maneiras, só que é uma situação que vem se decorrendo há muito tempo. E o que acontece? As pessoas vão se revoltando, os motoristas vão se zangando, os colegas vão e chega essa situação lamentável, que pode até acontecer uma tragédia. Então, de antemão, a gente pede das autoridades uma fiscalização maior, uma atenção melhor, porque a gente está sem esse apoio. E nós temos o direito de trabalho aqui. E nós estamos sendo incomodados, já não é de hoje. Há bastante tempo, a gente tenta conversar, conversar, conversa, que a gente não pode, desde a rodoviária, você não pode passar contato, mas infelizmente eles vão atropelando tudo, né? E aí, foi um fato lamentável, entendeu? Que a gente não pode fazer nada, né? Nós não compartilhamos com a agressão, a agressão não resolve nada, né? Isso é uma situação que não era para estar acontecendo em posse alguma. Mas infelizmente aconteceu. A polícia militar esteve no local, porém, ninguém precisou ser conduzido. A guarda municipal também foi acionada. Cordeiro orienta que os profissionais procurem as autoridades para regularização de leis que determinem seus espaços definitivamente. Existem os órgãos competentes para eles procurarem, para evitar uma situação um pouco mais complicada, como questão de, às vezes, até entrar em vias de fato, né?